Pulei do L sem muita experiência, caí na bagaceira da famosa ressurgência Aqui o couro come, troca, troca toda hora, os cara no troca, troca, eu atiro e caio fora A treta rola, solta lá em riba da prisão, o bagulho fica louco na antiga construção Da caixa d'água e da torre querem me derrubar, esses filhos de rapariga tem medo de ruxar Os banheiros da prisão é o ponte dos dozeiros, eu me lasco toda vez que eu vou pegar dinheiro Eu fui botar a mão no banheiro recheado, levei uma dosada bem no meio do espinhaço É troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, troca, eu dou um tiro e caiu fora É troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, troca, eu dou um tiro e caiu fora Limpa o rabo direitinho e vai pra quimical, mas cuidado que lá dentro tá cheio de cara mau Romei uma balinha lá da puta que pariu, era os cara camperando da janelinha de bio Nunca mais eu vou ni bio, ele é porta da frente, os cara vem regaçando, metendo bala na gente É troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, troca, eu dou um tiro e caiu fora É troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, troca, eu dou um tiro e caiu fora É troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, 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 troca toda hora, os cara no 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 troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, troca, troca toda hora, os cara no troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, 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 troca toda hora, os cara no troca, troca, troca Os cara no troca-troca eu dou um tiro e caiu fora Casona verde, essa é embaçada Snipe na janela, doceiro na escada Vem gente lá do morro, das casinhas do lado Pra entrar na casa verde tem de tá bem preparado E os cara de Vaguitori, anda tudo junto Eu entrei naquela merda rápido e virei de fundo Os cara de Vaguitori é tudo sem coração Até o coitadinho do rato sai correndo a milhão É troca, 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 troca toda hora Os cara no troca-troca eu dou um tiro e caiu fora É troca, 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 troca toda hora Os cara no troca-troca eu dou um tiro e caiu fora Caí lá no secu pra finalizar Peguei o L para ver no que é que dá Se eu morrer, tô nem aí Vou sair esbagaçando com meu L por aqui Se eu morrer, eu vou voltar Vou cair aí de novo e vou tentar te derrubar É troca, 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 troca toda hora Os cara no troca-troca eu dou um tiro e caiu fora É troca, 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 troca toda hora Os cara no troca-troca eu dou um tiro e caiu fora É troca, 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 troca toda hora Os cara no troca-troca eu atiro e caiu fora Deixa o like, boca de égua